E vai outra Até as lagartixas vêm comer à mão O que é que vocês querem mais? Olha, queres ver outra? Não, fugiu? As minhas lagartixas em casa não fazem isto Vem, tira a mão Toma, toma Toma? Parece que chama um cão Tira a mão E agora vamos até aqui, né?